Olá, meus queridos irmãos, que Deus abençoe vocês. Eu tenho um recado de Deus, com certeza Deus vai falar com você. Está em Filipenses capítulo 4, verso 6 até 8. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração, vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O apóstolo Paulo, ele traz aqui lições muito práticas, porque, com certeza, ninguém está livre desse grande inimigo que é ansiedade. O que é ansiedade? É ansiar por algo, é você sofrer por antecipação. Ansiedade, na verdade, é falta de fé, falta de confiança, que Deus cuida de você, que Deus supra as tuas necessidades. Mas, muitas vezes, nós confiamos no nosso braço, queremos agir do nosso jeito, e, assim, nós ficamos ansiosos, porque você quer ter as rédeas nas tuas mãos dos problemas, e você quer ter o controle, mas as situações que, muitas vezes, estão fora do teu controle, você não tem o controle do amanhã, você não sabe o que vai acontecer no futuro, nós temos que aprender a andar na dependência de Deus. Quando a Bíblia fala em Salmos, capítulo 23, verso 1, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É uma verdade absoluta. Se o Senhor é o teu pastor, confia no Senhor, nada vai te faltar, mas você tem que andar na dependência de Deus, você tem que confiar que o Senhor tem o pão de cada dia, pra você não vai faltar o pão de cada dia. Então, você tem que aprender a viver na presença do Senhor, em constante oração, leitura da palavra, você tem que estar em constante louvor e adoração, porque tudo isso fortalece a sua fé pra que você não dê lugar à ansiedade. A Bíblia fala, quando vier ansiedade, que ninguém tá livre, mas olha o que você tem que fazer. A Bíblia fala, não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas a gente de Deus, vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graça. Ansiedade, eu posso dar o exemplo, um passarinho pode pousar na sua cabeça, mas não deixa ele fazer-se um ninho. Ansiedade pode vir, mas como você vai resistir à ansiedade? É profetizando as promessas de Deus, é você declarando as promessas de Deus, e você tomando posse das promessas de Deus, porque a Bíblia fala, segundo Coríntios 1,20, em todas as promessas de Deus, nelas você tem o sim e o amém. Se a Bíblia fala que o Senhor nosso pastor nada nos faltará, ponto final, você tem que crer que Deus vai suprir as tuas necessidades. Hebreus 13, verso 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele vai cuidar de você. A partir do momento que você entregou a sua vida pra Jesus, você tem uma aliança com Jesus, e ele promete, não te deixarei, não te abandonarei, mas ele também promete, que ele vai suprir as tuas necessidades. Mateus, capítulo 6, verso 11, fala assim, pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Você pode pedir o pão de cada dia. Aqui está incluído todas as áreas da sua vida, o livramento do dia, a provisão de Deus no dia. você pode pedir em todas as áreas, porque Deus tem pra você nesse dia, o livramento, Deus tem a provisão que você precisa. Então, clame ao Senhor. E a Bíblia fala como nós podemos resistir à ansiedade, com oração, com súplica, e com ações de graça. É você já antevendo a tua vitória, já louvando, já agradecendo a Deus, já celebrando a tua vitória, porque o Senhor toma essa tua ansiedade, e em troca, a Bíblia fala assim, Ele te dá a paz. A Bíblia fala, no verso 7, assim, e a paz de Deus, que excede todo o teu entendimento, guardará o teu coração, e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, quando você entrega a ansiedade, entregou a ansiedade nas mãos do Senhor, em contrapartida, você vai receber a paz de Deus. O xalom, xalom significa completude, significa equilíbrio, significa saúde, significa prosperidade. E quem é o nosso xalom? É Jesus. Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada, e Jesus, Ele supra as tuas necessidades. A Bíblia fala, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará a tua mente, guardará o teu coração. Mas também eu vejo aqui, a importância de a gente, colocar em prática, o verso 8, finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor exista, que seja isso que ocupe o vosso pensamento. Saiba que os cinco sentidos são a entrada principal onde o diabo vai entrar. Cinco sentidos, são as portas da alma. As duas portas principais, os olhos, olhos, os ouvidos, o que você está vendo, o que você está ouvindo, vai provocar a ansiedade. Muitas vezes, a gente perde tanto tempo, notícias, fake news, redes sociais, aí, de repente, você está ansioso, porque você só vê tragédias, é só notícias desanimadoras, é só, você vê que dá ibope àqueles que falam de desgraça. Se colocar um conteúdo que fala de coisas boas, como a palavra de Deus, ensinamentos, as pessoas não se interessam, elas querem ver desgraça. Quando eu coloco um título, agora é o fim, não tem mais jeito, acabou, esses títulos chamativos, sensacionalistas, atraem essas pessoas curiosas, aí essas pessoas vivem ansiosas, vivem angustiadas, incrédulas, porque eles estão enchendo a mente, e nós temos que encher a nossa mente com a palavra de Deus. Ler, meditar de dia e de noite da palavra de Deus. Você não perder tempo com as redes sociais, a Bíblia fala, todas as coisas são lícitas, mas nem todos nos convêm, todas as coisas são lícitas, mas nem todos nos edificam. você pode assistir, sim, jornal, mas procure um jornal que procura trazer notícias que sejam verdadeiras, porque hoje existe tantos sensacionalistas aí nas redes sociais trazendo notícias que não tem nada a ver, mas o mais importante, o reino de Deus tem que estar em primeiro lugar na sua vida, e assim você vai guardar a sua mente tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor exista, que ocupe o vosso pensamento. Então guarde a sua mente, sua mente não é uma lata do lixo, você tem que filtrar as coisas que você está vendo, está ouvindo, e hoje nós vemos que o mundo cada vez mais está lançando um lixo do inferno, e as pessoas hoje estão arrefecendo na fé, as pessoas hoje estão duvidando de Deus, não acredito mais em milagre, mas eu te desafio que aprenda a entregar a tua ansiedade nas mãos do Senhor, e você vai experimentar a paz de Deus, mas que você também tenha essa manutenção de orar diariamente, de ler um bom livro que edifica a sua fé, louve a Deus, adore a Deus, participe dos cultos presenciais, é fundamental para você crescer na fé, e assim você vai estar guardando a sua mente, vai estar guardando o seu coração, e Deus vai prosperar você na tua peregrinação, então aceite essa mensagem de encorajamento, de esperança, eu quero orar por você, pai, eu quero orar por todos os meus queridos seguidores, pai, do YouTube, do Instagram, ó Deus, eu abençoo a todos os teus filhinhos, pai, senhor, que o senhor venha guardar a mente dos teus filhos, pai, de todos os valores errados, pai, hoje, senhor, nós vemos que os valores, ó Deus, estão sendo quebrados, pai, por mentiras, enganos, sofismas, pai, ideologias que vai contra a palavra de Deus, mas que nós possamos guardar nossa mente, como disse o salmista, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, pai, eu abençoo as famílias, que haja paz, unidade, amor, perdão, que haja avivamento nos lares, senhor, que o senhor cure os que estão doentes na família, pai, Deus, eu te peço, senhor, abre as portas de emprego para aquele que está desempregado, senhor, eu te peço, senhor, cura aquele que está abatido, cura aquele que está em depressão, está pensando em desistir da vida, senhor, alcança essas vidas, pai, aqueles que estão desviados do caminho do senhor, que volte para Jesus, pai, alcança teus filhinhos, pai, que eles sintam o amor de Deus, o cuidado de Deus, o senhor nos ama, a maior prova deste amor que o senhor entregou o seu filho único e nós fomos, senhor, fruto, senhor, desse sofrimento do senhor, ó Deus, que o senhor venha abençoar, resgata aqueles que estão perdidos, pai, e eu abençoo a todos meus queridos irmãos, pai, que estão me vendo pela primeira vez, eu abençoo a todos, pai, muito obrigado senhor, pela tua palavra, que é lâmpada para nossos pés, luz para nossos caminhos, a tua palavra é a verdade que nos liberta, amém. Queridos, se essa mensagem abençoa a sua vida, compartilhe com o maior número de pessoas, eu também peço para você, se você não me segue no YouTube, no Instagram, eu convido você, me siga, ficarei muito honrado ter vocês como meus seguidores. Pode colocar seus pedidos nesse chat que estarei orando e intercedendo pelos seus pedidos. Shalom Adonai, a paz do senhor.